O Melhor e o Pior de Duna é essa nova versão cinematográfica da obra de Frank Herbert. E aí, será que dessa vez deu certo? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Começando mais um Outcast, eu sou César Monteiro. Primeira coisa, a gente tem que colocar aqui a importância de Duna. O livro do autor Frank Herbert, lançado em 1965, é um dos principais pilares da literatura de ficção científica e uma das pedras fundamentais da cultura nerd. Duna é um livro extremamente influente. Muito do que a gente consome hoje está ali. Por exemplo, Star Wars, Game of Thrones. Duna já ganhou uma adaptação cinematográfica em 1984, aquele filme do David Lynch, mas é um filme muito divisivo. Como Duna é uma trama que aborda política, religião e expansão da consciência por meio de psicotrópicos, as chances de uma adaptação audiovisual naufragar são maiores do que de dar certo. Durante anos, os fãs de Duna sonharam com uma adaptação cinematográfica mais satisfatória. E eu posso dizer uma coisa. Esse dia chegou. Para você adaptar Duna, assim como Senhor dos Anéis, tem que ser ambicioso. Tem que ser pretencioso. Mas aí é que tá. É uma pretensão boa. Duna é o tipo da obra que não dá para você transcrever para o audiovisual na humildade. A gente tem, por exemplo, aquela minissérie do sci-fi, que é muito fiel ao livro, mas com um orçamento baixíssimo. Então, esse projeto, capitaneado pelo cineasta canadense Denis Villeneuve, consegue juntar a verba, a verba gorda, com a ambição. A ideia aqui era nítida, desde que saiu o trailer. A ideia era fazer com Duna o que se fez com Senhor dos Anéis. Uma adaptação definitiva que unisse os fãs mais xiitas e o público amplo. Se você tá chegando agora na brincadeira, e provavelmente já deve ter ouvido coisas do tipo que Duna é muito difícil, é impenetrável, nada disso. E digo mais, você não precisa ter lido o livro para entender o filme. Na verdade, nenhuma obra cinematográfica, nenhuma adaptação cinematográfica de obra literária vai demandar uma leitura da matriz para haver compreensão. Uma adaptação que exige que você tenha lido o livro para poder compreender, é uma adaptação problemática. O que acontece aqui com Duna, é que de fato, quem leu o livro, ou pelo menos assistiu ao filme do David Lynch, vai se sentir mais em casa, vai ficar mais confortável. Mas isso não quer dizer que o filme seja incompreensível para o público amplo. A trama se passa em um longínquo ano de 10191, quando a humanidade se expandiu por vários planetas constituindo um império galáctico. Nesse cenário, acompanhamos a jornada de Paul Atreides, um jovem brilhante e talentoso com um destino além de sua compreensão. Para garantir o futuro da sua família e do seu povo, ele é incumbido de viajar para o longínquo planeta desértico Arrakes, conhecido como Duna, uma terra inóspita que abriga o recurso mais precioso que existe. Uma especiaria capaz de desbloquear o maior potencial da humanidade. Mas o planeta também abriga um resistente povo nativo atento a qualquer movimento vindo de fora, além das gigantescas minhocas que vagam pelas areias. De antemão, é bom deixar claro o seguinte, é um filme para ser assistido no cinema. O filme está estreando nos Estados Unidos nessa sexta-feira, junto com a HBO Max, porque a Warner fez esse esquema de lançar todos os filmes no cinema simultaneamente com o streaming HBO Max, no Brasil só 35 dias depois, mas estreou no streaming, caiu no torrent. E eu digo aqui, gente, de coração, com sinceridade, não baixa. Vai ver o filme no cinema. Você assistir a Duna em casa é ver um quinto do filme, sem exagero, sem exagero. Quando o Denis Villeneuve disse que o filme foi pensado para cinema, que tem isso, Denis Villeneuve não queria nem que fosse para o HBO Max, ele queria realmente exclusivo para o cinema. Quando ele diz que pensou o filme para cinema, ele não estava exagerando, não é capricho de cineasta, é a pura verdade. Assim como o filme do David Lynch, esse Duna aqui, ele tem um tom operístico, só que muito mais sóbrio. A direção de arte é uma coisa impressionante. É um trabalho meticuloso, fundamental para a imersão do espectador naquele mundo. O mesmo pode se dizer em relação à fotografia do Greg Fraser, que trabalhou com Rogue One e também assina a fotografia do The Batman. A escolha do elenco não podia ser mais acertada. O Timothée Chalamet está perfeito como o Paul Atrade. Realmente não dá para imaginar outro no papel. Quando anunciaram que ele que faria o papel do Paul, eu já calculei que fosse ficar muito bom. Além de ser bom ator, ele tem o tipo físico. E dito e feito, ele está no tom certinho. Rebecca Ferguson de Lady Jessica. Olha que trabalho belíssimo que ela está fazendo nesse filme. A composição da atriz como a concubina do Quileto e a mãe do Paul é um deleite para os fãs de Duna. E é legal ver também que as Benny Jesseris, elas aqui têm uma importância maior nessa versão. Elas que são aquela irmandade misto de freiras, cientistas e peiticeiras, a qual pertence a Lady Jessica. O Duque Leto, do Oscar Isaac, também está impecável. Ele imprime verdade na construção da relação de pai e filho entre o Leto e o Paul e é colocada de forma bastante adequada para impulsionar o arco do protagonista. Assim como o barão do Stellan Skarsgård, que tem a devida imponência que o vilão de Duna exige. O Josh Brolin e o Jason Momoa fazem bons trabalhos. O Jason Momoa é aquela história, ele parece que ele está sempre interpretando a ele mesmo. Mas aqui, apesar da gente ter essa sensação sim, ele está um pouco mais contido, mas aí também devido a boa direção de atores. Vale destacar que Javier Bardem, apesar de aparecer muito pouco, tem uma presença bastante forte. Outra que aparece pouco, mas merece destaque, é a Charlotte Rampling. Ela tem uma participação pequena, mas domina completamente a cena. Zendaya faz uma participação bem discreta, porque a personagem dela, a Shani, só vai ser desenvolvida mesmo na próxima parte. A difícil tarefa de adaptar a Duna ficou a cargo dos roteiristas John Spade, ele que assinou Doutor Estranho e Prometeus, Eric Roth, que foi o roteirista de Forrest Gump e Nasce Uma Estrela, além do diretor Denis Villeneuve, que atuou como co-roteirista. Eles acertam em praticamente tudo. O que acontece ali é que, em algumas coisas, eles são bastante didáticos e, em outras, passam meio que batidos. A gente não sabe, de repente, se são coisas que eles estão guardando para explicar melhor no segundo filme, se realmente houver. Vamos torcer para que sim. Eu creio que sim. Mas que realmente são coisas que são, inclusive, importantes para entender o funcionamento ali daquele mundo, a engenharia daquele mundo. E que, por mais que não seja de suma importância para entender a trama, era interessante que tivesse, pelo menos, uma apresentação sucinta. Denis Villeneuve é um cineasta extremamente talentoso. Pô, o cara fez a chegada, né? O cara que fez a chegada... Eu sabia que Duna na mão dele não ia dar errada. Mas, em alguns momentos, ele quer dar aquela brincada na contemplação que, uma hora aqui, outra ali, a gente até entende. Mas se repete um pouco além do necessário. Mas é, sem dúvida, um trabalho de direção extremamente competente que o Denis Villeneuve faz aqui. Ao contrário do David Lynch, que sofreu com a mão pesada do estúdio, o Denis Villeneuve pôde realizar um trabalho bem próximo do autoral. E ele é realmente fã da obra original. Isso faz toda a diferença. E as cenas de batalha? Olha, as cenas de batalha são incríveis. Olha, as cenas de batalha fazem o filme do David Lynch ir para o Walk of Shame. Não, mas é... Chega, assim, comparar... É discrepante. É assim, é covardia. É covardia. São grandiosas, são tensas, muito bem coreografada. Não só a ação, mas todo o jogo de câmera envolvido. Ah, sim. E tem a trilha sonora do Hans Zimmer, que já pode entrar tranquilamente para as dez melhores que ele já produziu. Uma coisa induna que provavelmente vai deixar o público amplo um pouco zangado é a forma como o filme termina. O que acontece é o seguinte, assim como o Senhor dos Anéis, ele termina sem uma conclusão. Em compensação, o Senhor dos Anéis deixava um gancho muito forte, que esse aqui não deixa. Então, se muita gente reclamou na época do Senhor dos Anéis, as pessoas que não conheciam a obra original, esse daqui eu acho que vai ter mais reclamação ainda. Mas aquilo, né, logo no início do filme aparece lá a Duna, primeira parte. O resto a gente vai ver na continuação. Por fim, Duna é sim uma adaptação muito satisfatória da obra do Frank Herbert. Claro que vai ter fã do livro que não vai gostar. Claro que há supressões. Há mudanças para deixar a coisa mais cinematográfica. O que é perfeitamente aceitável, porque cinema e literatura são formatos muito distintos. Por exemplo, cinema e quadrinhos, você já tem uma aproximação um pouco maior. Mas cinema e livro é muito diferente, são mídias distintas. E o primeiro passo para uma boa adaptação é reconhecer isso, mas de forma a não desrespeitar a essência da matriz e nem também prejudicar a experiência fílmica com um excesso de fidelidade que não é cabível. Pode não chegar a ser um filme perfeito, mas sem dúvida, das três adaptações de Duna para o audiovisual, essa é a melhor. Minha nota para Duna é 4 estrelas. Agora eu quero saber de você. É fã do livro? Está esperando com muita ansiedade esse filme? Coloca aqui nos comentários. Está chegando agora no canal? Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Segue a gente nas redes sociais, que tem coisa bem legal lá. E deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.